Olá torcedor coral, conto com a presença de vocês aqui no próximo sábado, nesse mesmo local, com o mudão do Arruda lotado, para ajudarmos a conseguir um grande resultado, não só contra o Botafogo, mas todo o resto da temporada. Conto com a presença de vocês, será o nosso 12º jogador nessa caminhada rumo ao nosso objetivo no final da temporada, valeu?